Um beijo Dudu, donos da bola no ar a partir de agora e a gente já abre essa edição, não vou fazer daqui não, calma que agora eu vou me deslocar, é uma caminhada longa e vocês não fazem ideia, porque o Dudu tá lá no outro complexo, tá no complexo C, eu estou agora no complexo A ainda, tem que passar pelo B pra cair lá no C, a gente fala de Atlético que perdeu pro Criciúma, hein, se liga aí. A noite do último sábado no Heriberto Ilse foi mais do que especial, foi uma noite pra se despedir de um dos grandes do clube, o atacante Éder. O Éder é um jogador muito importante, né, é fazer falta pro elenco do Criciúma. E o torcedor e elenco do Tigre queriam coroar essa despedida da melhor maneira possível, só que o jogo começou melhor pro Atlético Mineiro, quer dizer, eles até tinham a maior posse de bola e mais intensidade nas jogadas, só que o Galo não conseguiu transformar isso em chance de gol, quase não assustou o goleiro Gustavo, mas eu disse quase, porque o Alan Franco se consegue chegar nessa, hum, seria um problema. Já o Tigre, apesar de jogar mais na defensiva, foi quem arrancou os suspiros. Marcelo Hermes e Bolasy passaram bem perto. A rede até chegou a balançar, mas foi anulado por impedimento de Bolasy. O Criciúma voltou pra cima e com cinco minutos de jogo, quase abriu o placar duas vezes. Mas aí veio a cobrança de escanteio. A bola ficou viva dentro da área e o volante Igor Miritão aproveitou a sobra pra dar alívio pro torcedor. Com a zero no placar, aos 15 do segundo tempo, o Éder deixa o gramado. É substituído e assim encerra a carreira como atleta profissional aos 37 anos. Uma noite inesquecível, onde eu vou agradecer muito e sempre, né, sempre fui grato e continuo agradecendo esse clube por tudo que fez por mim. Mas ainda teve jogo e o Scarpa quase que estragou essa festa, mas até a trave resolveu colaborar. E pra garantir que nada ia estragar essa festa, Wilker Angel resolveu essa parada. O Galo tentou reagir e o Criciúma fez de tudo pra salvar. E ainda teve a chance de fazer o terceiro, Alano e Bolasy sozinhos. Alano nem foi fominha, mas o Bolasy fez isso aí. E no último lance da partida, no último mesmo, aos 51, Cadu conseguiu descontar. Só não foi o suficiente pra evitar a derrota do Atlético Mineiro. Eu sei que na vitória todos estão convencidos, na derrota não. Mas o que não estão convencidos na derrota, quando pensamos, quero que sejam convencidos de que esta não é a maneira. Porque senão é muito fácil falar, segundo o resultado. Ah, ganamos está bem, perdemos está mal. Não, não é assim. Todos os que opinam que o que fazemos está mal, ok, eu respeito a opinião de todos, por suposto. Só faltaria que eu não respeite a opinião da gente, ou de você, eu respeito. Agora, se nos ganamos, essa mesma crítica quero que a sostenam. Me compreende o que falo? Não que cambiamos o discurso, cambiamos a opinião segundo o resultado. Não, não. O que não está de acordo, fale todo o tempo que não está de acordo por a maneira de jogar, um par do equipo, ou minha proposta, tudo bem, perfeito. Mas se logo ganamos, não quero escutar isso, que agora ganamos e a proposta é boa. Não, não. Se é mal, é mal sempre. E se é boa, é boa sempre. Eu, na derrota, digo, é boa. Creio nisso. E ajustaremos coisas para melhorar, mas não vou mudar meu estilo. A questão é que, bom, estamos aqui no cenário improvisado durante essa semana, a gente já falou na transição aqui, debate acontece quinta-feira, preparando a casa para o maior debate no Estado, que rola na quinta-feira. Então, essa semana a gente fica por aqui. Eu e os meus intrépidos comentaristas. Ô, Milito, deixa eu contar uma coisa para você, Milito. Não é... Não adianta morrer vendendo saúde, cara. Não adianta. Não há vantagem nenhuma. Nós estamos falando é de equilíbrio. Seu time é desequilibrado. Pelo menos tem sido. O atlético do início do seu trabalho, ele perdeu punch. Ele perdeu força. Ele perdeu competitividade. Ele não morde quando perde a bola, como fez no início. E falta equilíbrio. Não adianta você ter 70% de posse de bola e com 30% seu adversário ir lá e matar o jogo. Que é o que tem acontecido. Contra o Juventude, você montou para cima do adversário, um contra-ataque, gol e acabou o jogo. Então, não dá para morrer vendendo saúde. Não pode ser só assim. É muito pouco. E a paixão de quem está do lado e cai, de quem está do lado da arquibancada, ela dura até a página 2. Porque quando as coisas não vão acontecendo, olha o elenco que você tem. Eu sei que a culpa não é só sua. E acho até que nós estamos tirando muito o foco dos jogadores. Que precisam responder mais, correr mais, se dedicarem mais. Porque é muito fácil bater só no Milito e poupar os jogadores. Como se eles não tivessem nenhuma participação nos fracassos do time. Ah, mas vinha de resultados bons, claro. Foram 9, 10 pontos em 12 disputados. Bacana. Mas quanto Criciúma, desculpa. Dava para fazer mais e melhor. Enfim, Thiago Fernandes, esta grande bandeira. Vamos abrir esta edição aqui do nosso cenário alternativo. Uma caminhada longa, rapaz. Lá de onde eu fiz a transição com o Du até aqui, cheguei até a suar. Não é o carrinho de golfe para ajudar. Estava no caminho até agora. Ô, Thiago. Estão falando de equilíbrio. É equilíbrio. Falta. O Atlético é um time extremamente desequilibrado. Estou querendo forçar o seu comentário. Não, mas é o comentário. Parece que é boa tarde. Boa tarde, HG. Boa tarde aos amigos, ao pessoal de casa. Bom, HG. Para mim, o Atlético é um time desequilibrado há um tempo. O Atlético sofreu 40 gols nos 30 jogos sob comando do Milito. E esse tem sido o problema. O problema não é o fato de o Atlético não entregar gols contra os times adversários. O Atlético entrega isso. Ofensivamente, é um bom time. O ponto é, esse Atlético é desequilibrado com o Milito. E isso incomoda, obviamente. O torcedor fica incomodado. Eu não sei como aconteceu depois das partidas de ontem, de domingo, mas até amanhã de ontem o Atlético era a quarta pior defesa do campeonato brasileiro. Continua. Continua o Elton está falando. Então, assim, ele tem responsabilidade. E é uma responsabilidade muito grande. Hoje, para mim, a derrota do Atlético no final de semana, ela tem nome e sobrenome. Gabriel Milito. E ele tem que aceitar isso. Ele não pode chegar na coletiva e fazer o que ele fez. Poxa, eu que sempre elogiei a questão das coletivas, porque ele é um cara que reconhece quando vai mal, ele tinha que reconhecer. O Atlético voltou a criar muito pouco no primeiro tempo contra o Criciúma. Voltou a ser um time inseguro defensivamente. Não existe equilíbrio. A gente precisa entender o que está acontecendo. Porque se o Atlético continuar jogando essa bolinha que está jogando, ele corre sério risco de ser eliminado na quarta-feira. E o que preocupa também, eu entendo o que o Thiago está dizendo, é pela questão de sofrer gols a quantidade que vem sofrendo. E isso é muito preocupante. O Atlético, esse time do Atlético no Campeonato Brasileiro, são 19 jogos com 28 gols sofridos. 28 gols sofridos é muita coisa. Olha, 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 não dá um problema. Olha, olha aqui. Hoje você está descabelado. Onde você estava antes de vir para cá? Aqui, sentadinho ali, quietinho. Melhorou? Ele também teve que vir correndo. Melhorou? É porque a distância é longa, né? Ficou melhor? Melhorou. Está maravilhoso. Porque eu vou cortar cabelo só daqui a duas semanas. Você sabe que eu gostei de uma coisa nesse novo cenário? Aqui a gente pode brigar mesmo. É que brigar... Na verdade, aqui a gente não pode brigar, né? Porque se começar uma discussão, já começa a pôr a mão. Ou eu, você... Não me põe a mão, não me põe. Mas voltando ao assunto, eu acho que é essa a preocupação que o torcedor do Atlético tem que ter quando olha os números que o Atlético vem sofrendo. É uma quantidade muito alta de gols. E você lembrou muito bem, o Atlético teve 70% de posse de bola e o Criciúma 30% de posse de bola. E o Criciúma criou para fazer mais gols na equipe do Atlético. O que mais me chamou a atenção foi que o Criciúma, se tivesse um pouco mais de qualidade, o Atlético, de novo, passaria um grande vexame tomando quatro gols de uma equipe. Então, isso... Isso é muito preocupante. O Atlético tem, sim, um sinal de alerta às vésperas de um jogo decisivo diante da equipe do CRB. Tem clássico no final de semana e na próxima semana já é Libertadores. Libertadores não dá espaço para erros tão absurdos que o Atlético vem tendo. O Atlético não teria como se recuperar em uma Libertadores tomando a quantidade de gols que ele vem tomando, facilitando a vida do adversário como vem facilitando. Eu já falei aqui, eu acho que o problema, a gente não tem que amarrar somente no Milito. Eu não sou o cara que vai chegar aqui e incinerar treinador, colocar mais um na... como chama? Na máquina de moer. Na máquina de moer treinadores. Mas o Milito também tem que fazer a meia-culpa. Ele tem que olhar para os erros dele. Na coletiva também eu não gostei, até foi nesse trecho que nós usamos aí, na reportagem, que ele fala assim, quando ganha está tudo bom e quando perde está tudo ruim. Não! Nós já viemos aqui defender o trabalho dele quando o Atlético perdeu, mas jogou bem. Quando o Atlético empatou... Contra o Corinthians, é. Não! E vamos pegar... foi criticado. Isso, aqui. Contra o Juventude, empatou e nós viemos aqui e elogiamos o trabalho que foi feito. Puxamos a orelha dos jogadores que não fizeram seus gols lá na frente. Mas, enfim, eu acho que tudo tem que ser colocado na sua caixinha. O Atlético está com o sinal alerta muito ligado. É muito preocupante esse momento que o Atlético vive. Valuzinho, boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde para os amigos, telespectadores. Cara, o Criciúma teve menos de 40% de pós-te-bola e quatro grandes chances contra uma grande chance do Atlético. Eu acho que mais do que essas grandes chances, o Atlético é um time que tem muita dificuldade para marcar o seu adversário, seja no campo de defesa do seu adversário ou no seu próprio campo. Quando o Milito fala que não vai mudar o seu estilo, com o time rendendo, eu acho que o Atlético fez boas partidas contra o Vasco e contra o São Paulo. Contra o Corinthians venceu. E aí, viu, Milito, eu estou na contramão daquilo que você diz, que venceu é tudo bom e perdeu é tudo ruim. Não, eu acho que o Atlético não fez uma boa partida contra o Corinthians e venceu. Contra o CRB, acho desnecessário falar a partida ruim que o Atlético fez. E, de novo, no sábado, contra o Criciúma. Essa partida, diferente da partida contra o CRB, eu já atribuo uma situação... O Milito, ele parece... O que justifica a saída do Fausto Vera? Eu acho que ele está se perdendo dentro de próprias convicções que ele acabou criando dentro desse Atlético. Outra coisa, posicionamento dos jogadores. Eu hoje questiono, será que o Bernard está sendo utilizado na melhor parte do campo que ele pode render ao Atlético? Eu digo isso porque é uma grande jogada que ele fez ainda na partida. Ele estava do lado direito. Será que não é o momento de se pensar, especialmente nessa ausência do Hulk, de um Bernard próximo ao Paulinho, mas pelo lado direito? De um Zaratio para fazer, de repente, o que o Bernard está fazendo hoje? Para finalizar da minha parte nesse primeiro instante, acho que o Scarpa conseguiu se salvar. Aliás, o Atlético hoje tem uma jogada muito perigosa. Uma jogada muito perigosa. Que essa bola nos pés do Scarpa, ele do lado direito, traz para dentro e tenta achar um passe, tenta achar um chute, como ele colocou essa bola na trave, porque é incrível. O Atlético se associa, o Atlético tem, ou melhor, o Atlético fica com a bola muito tempo nos pés, mas a gente não vê ultrapassagens, vê uma falta de ideias quando essa bola e esse time está postado no campo do seu adversário. É bola no pé do Arana? Outra coisa. Com todo respeito ao Júnior Alonso, que é um zagueiro de qualidade, mas vai ser do Júnior Alonso o papel de fazer algo diferente quando o Atlético tiver a bola no campo de ataque? A gente viu algumas vezes... Mas não é o treinador? Isso eu acho que está na conta do Milito. Eu não acho que o Júnior Alonso vira e fala assim, vou resolver. Vou fazer da minha cabeça. E a mesma coisa aconteceu com o Fux quando o Fux entrou em campo. Então, essa situação... Acho que ele deixou exposto o Sarávia. Acho que aí tem muito mais a ver com aquilo que está pedindo o Milito. Então, Milito, eu acho que é muito legal as suas ideias... São legais as suas ideias de futebol. Eu acho que você é um bom técnico. Mas, assim, neste instante, quando você termina a coletiva, eu acho que tem um grande ponto de preocupação para o atleticano de que vai continuar com as suas ideias. Eu acho que você continuar com as suas ideias daqui a pouco pode estar custando a sua continuidade do Atlético. E o risco existe. O risco existe. Depois dessa derrota para o Criciúma, mesmo na sequência, Tiago, foi muito boa a sequência do Atlético. Não de um primor de futebol, mas estou falando de conquistar pontos, de fazer 10 em 12. O Grêmio agora fez 10 em 12. Ou foi 12 em 15. O Grêmio agora teve uma sequência também muito boa. então o que eu creio é que essa semana será uma semana decisiva para o Milito. E aí não é o que eu acho que o Elton, o Valú e o Tiago Fernandes acham, não. É o que é. É o que é. Essa semana será de definição para a permanência do Milito. Ah, mas acabou o amor? Não, não. Acho o Milito um bom treinador. E o meu amor pelo Milito nasceu, se desenvolveu quando ele chegou vendo o Atlético jogar. Eu não estou acostumado com isso, não. só que eu acho que a permanência do Milito, a sequência do trabalho do Milito, está diretamente ligada à entrega dos atletas para o que o Milito tem de ideias. Eu não sei se os atletas já não confiam mais nas ideias do Milito. Outra coisa, o Valú citou aqui a questão do Fausto Vera. sinceramente que tenho as minhas dúvidas se essa chegada e a entrada do Fausto Vera de bate-pronto de cara tendo sacado por exemplo o Franco que não vinha mal se isso não entrou mal no grupo. Com certeza. Porque eu sinceramente veja bem, não é gosto pessoal não. Eu estou falando que você administrar um grupo passa por isso, Tiago. Você chega, pega o Fausto. Se o Fausto Vera fosse o Scarpa, o Bernard justifica, mas não é. Então ele veio por uma situação de ocasião, por uma necessidade do Atlético, obviamente, porque o Milito conhecia e o Atlético foi lá negociou com o Argentino o Junos e trouxe. Aí chegou, já saca o Alan Franco que estava muito bem, você saca ele e mete o Vera no time. Eu não sei se você entrou bem, não. E Everton, uma coisa que para mim é muito importante é justamente o ponto que você disse. Essa pode ser a última semana do Milito. Se o Milito não conseguir uma classificação contra o CRB, eu, no lugar da direita eu não deixava nem completar. Nem discutir isso. Nem completar a semana. Para mim, já iria embora. Direto da arena, já entrega a passagem, as malas e pode voltar para a Argentina. Porque, sinceramente, o Atlético tem obrigação de classificar diante do CRB. Tem obrigação de classificar. O Atlético não está jogando absolutamente nada, isso é responsabilidade dele. ele insistir na escalação do Fausto Vera. Embora não tenha insistido, Mas ele usar o Fausto Vera como titular em detrimento de um cara que estava jogando muita bola, é óbvio que cai mal dentro do grupo. É óbvio que os jogadores se incomodam. Mas essa foi... Não, não, não. Esse jogo é específico, mas antes disso ele chega e vira titular. E aí, tira o Alan Franco, que para mim era o melhor volante do Atlético ao lado do Otávio. E é tão curioso, me incomoda. Eu, sinceramente, eu tinha só para completar, eu acho que se o Atlético não vence o CRB, o Milito tem que, sim, ser demitido. Eu era contra a demissão até o início da semana passada. Mas se não vencer o CRB, o que é uma obrigação do Atlético para mim, cara, demite e proíbe de falar que ele trabalhou aqui ainda. Aqui, a gente está falando a respeito do Milito, mas vamos pontuar também atuações ruins dentro de campo. Por exemplo, o Vargas, o Bernard fez a pior partida dele desde que ele voltou para o Atlético. Uma partida bem abaixo. O Júnior Alonso, o Valo citou, o Júnior Alonso, ele parece que ele está jogando de meia esquerda em determinados momentos. É o tempo inteiro aparecendo lá na frente. Será que é isso mesmo a proposta? Será que é isso mesmo o que ele queria? Porque eu entendo. Ah, vamos jogar avançado, vamos mudar a forma de jogar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. mas não cabe ao Júnior Alonso, ele não tem esse tipo de potencial para pegar e entregar isso. Ah, no jogo contra o Juventude, ele avançou, fez uma ótima partida, fez até um gol espírita. Tá, beleza, acabou. O Júnior Alonso, até agora, ele não me mostrou nada além do Júnior Alonso que deixou o Atlético em 2022. Nada além. Nada além. o Vargas, na partida de sábado especificamente, pô, e a oportunidade, meteu a responsabilidade nele. Tá querendo ficar, o Júnior Alonso? É você, cara, pô, vai substituir o Hulk novamente. Uma água, uma água. É isso que a gente viu dentro de campo. O Franco, você citou o Franco, também foi outro que foi abaixo da média do Franco. Então, a gente tem que colocar no pacotão, gente, eu tô separando, separando, pra dividir, que tem vários culpados na história. Tô com certeza. O Atlético está vivendo um momento muito ruim, muito ruim, o jogo contra o Criciúma foi assustador, a gente entende, ah, jogou bem contra o Vasco, jogou bem contra o São Paulo, conseguiu o resultado diante do Corinthians. Ok, gente, ok, valeu, foi ótimo, ótimo, porque precisa de resultado, mas, ver o Atlético no sábado, o que o Atlético, eu nem vou falar o que o Atlético apresentou, o que o Atlético não apresentou é preocupante pro mês que tem uma decisão contra o CRB, tem o Clássico contra o Cruzeiro e tem a Libertadores pela frente. Então, isso pode ser... Mas o que que explica isso, essa má fase do Atlético pro Cielto? Porque, assim, já... não, sim, é porque, assim, nós já falamos dos desfalques, ele não tem mais desfalque. Nós já falamos do gramado da Arena MRV, não tem mais gramado da Arena MRV, o jogo foi fora. Ô, Tchê, o que que tá acontecendo? Eu quero saber, assim, eu não consigo entender. Assim, só pra gente voltar à questão das justificativas, porque eu nem vou usar o termo desculpas, porque foram justificativas, o Atlético tinha justificativas, meu cabelo hoje tá difícil, tinha justificativas pra pegar e falar assim, ah, não rendeu o ideal porque estava sem desfalque. Vamos deixar isso pra um lado, porque agora a gente tá analisando jogos que o Atlético já tinha os reforços, já tinha todo mundo. eu nem voltei muito atrás, eu voltei pra falar, o jogo contra o São Paulo já tava todo mundo aí, o jogo contra o Corinthians já tava todo mundo aí, o jogo contra o Juventude já tava todo mundo aí, o jogo contra mais quem? Contra o Vasco, tava todo mundo aí. Então, eu não voltei lá atrás, eu estou analisando o que o Atlético fez nos últimos cinco jogos dentro do Campeonato Brasileiro. Eu entendo que teve desempenho no jogo contra o São Paulo, teve desempenho, no jogo contra o Vasco, teve desempenho, teve. O jogo contra o São Paulo foi bem tete a tete, né? O jogo contra o Corinthians foi muito ruim, mas conseguiu resultado, como você bem fala. É o que importa. Isso, o jogo contra o Juventude teve desempenho, mas não teve resultado. Foi o melhor de todos. Mas não teve resultado. Nada foi, foi o Vasco. De desempenho foi. Eu acho que o Vasco. Mas, enfim, agora, aí vem esse jogo contra o Criciúma, que aí eu pego tudo que às vezes o time não conseguiu desempenhar contra esses outros times, mas teve resultado, e eu coloco desempenho e resultado. É aí que me preocupa. O desempenho e resultado que o Atlético não teve diante do Criciúma... E do CRB. E do CRB. O do CRB até criou muitas oportunidades. No segundo tempo, não tinha. Não, foram 19 oportunidades e 12 delas dentro da área. Então, quando isso, efetivamente, o trabalho do treinador alcançou. Só que lá na frente, eles não conseguiram pegar e desempenhar em fazer os gols. O Atlético teve 12 finalizações de dentro da área contra o CRB. Agora, me preocupa esse desempenho e resultado contra o Criciúma para ele não bater na porta contra o CRB, não bater na porta contra o Cruzeiro, não bater na porta contra o San Lorenzo. É isso. Eu tenho duas situações, Valu, que me assustam. A primeira situação que me assusta é, de fato, o Atlético sem a bola. Me incomoda demais. Panda total. Mas arame liso total. Isso me incomoda. Agora, o fato de ser a quarta pior defesa da competição me incomoda tanto, não me incomoda mais a incompetência para fazer gols. Cria, cria, perde muitos gols, o adversário chega pouco, então é um problema. Só que o Grêmio foi vice-campeão ano passado com a quarta pior defesa da competição. O Grêmio foi vice-campeão brasileiro com a quarta pior defesa da competição. mas ele tinha um cara fora de série que era um cara chamado Soares que definia, que decidia e o Atlético não tem um ataque dos mais letais. Então isso é um problema. Agora, me incomoda muito e aí o fato de ser a quarta pior defesa da competição é só uma constatação, Valu, da pandice porque, cara, você vê outros times competindo dentro de campo e vê o Atlético competindo, o Atlético corre atrás do adversário e quando o adversário tem mais gás do que o Atlético, o Atlético sofre para correr atrás do adversário. Quando o adversário bala na gravata, como foi com o CRB, o Atlético empatou e no segundo tempo o Atlético cresceu para cima do Criciúma. Mas é muito pouco. O adversário vai lá, faz um, faz dois, depois você correr atrás do adversário. Está exposto demais. Aí na coletiva ele falou lá o problema nosso é de altura e tal. É! O Alonso está jogando mais ou menos como o Arana avançado. Linha lá em cima, toma nas costas. É! Então é o seguinte, zagueiro, zagueiro, lateral, lateral, ala, ala, volante, volante, sabe? Põe o Bernard, por exemplo, você quer que o Bernard faça um papel mais ou menos como o Duvai, chutando aqui a grosso modo, não estou comparando os jogadores. Você quer deixar o Bernard mais, até para marcar é mais difícil, embora ele faça. Como o Matheus Pereira, por exemplo, mais solto para pensar o jogo? Então faz! Mas, cara, você meter sua linha de zaga lá no campo de ataque, vai tomar nas costas mesmo. Eu vou dar um recado, mas antes eu quero te ouvir. Eu acho que ele precisa repensar não só o sistema tático como alguns posicionamentos. Eu hoje estou convencido de que foi boa a tentativa dele colocar o Bernard ali, mas junto à ausência do Hulk, o Paulinho ficou fora do jogo, o Arana ficou fora do jogo, o Bernard ficou fora do jogo, o Scarpa conseguiu apresentar alguma coisa. A gente está falando daqueles que a gente fala que são os principais jogadores do Atlético, ou não. Não tem o Hulk aí para completar o 5, mas eu começo a achar, HG e amigos, que especialmente depois do jogo de sábado, tem mais a ver com o sistema. Se a gente diz que muitas vezes o sistema acaba potencializando o time, e foi assim logo da chegada do Milito, quando ele chega ali, é bom a gente lembrar o Atlético que fica um mês invicto nas mãos do Milito, passando inclusive pela final do Campeonato Mineiro. Começa a aparecer de novo o futebol do Arana, o Scarpa, só que isso está me parecendo que o prazo de validade venceu. E é normal treinadores, às vezes, ao longo da temporada, não terminarem jogando com as suas equipes da maneira como elas iniciaram. Agora, se o Milito tiver a resistência, que para mim, na coletiva ele está demonstrando ter com minhas ideias de futebol, são essas. Olha, ele pode colocar o Atlético e o seu trabalho, e aí o caso principal é o Atlético, numa rota muito perigosa na temporada, no mês de agosto, que define continuidades nas Copas do Brasil e na Libertadores. Ô, Milito, tem momentos em que você precisa, de fato, ser pragmático. Ser pragmático. Um ano chegou lá no Fluminense, e a pessoa, gente, vamos defender primeiro. Se der para golear de 1x0, vamos golear. E está goleando de 1x0, goleando de 1x0. Já fez 12 pontos. Então, não é, ah, claro, o Thiago Silva faz diferença, faz, mas para mim, a volta do Arias, o Arias é meio time do Fluminense. Mas tem o trabalho do Mano também. Então, tem hora, cara, que não tem jeito. Você não pode abrir mão do pragmatismo. Não tem jeito. Claro que todo mundo quer ver características, time para cima do adversário, mas você pode montar um time para cima do adversário tendo equilíbrio. E é isso que você tem que buscar. Então, essa semana será uma semana decisiva. Ganhar e ganhar bem, passar bem pelo CRB e depois fazer um bom clássico. Mas você vislumbra isso, Agel? Você vislumbra isso? Você acha que o Atlético ganha bem do CRB? Eu acho que ganha. Eu não acho. Eu acho que ganha bem do CRB. Eu acho que pode ganhar. Vai ganhar bem outra coisa. E agora, fazer um bom clássico, a gente sabe. Ele sabe. Ele já experimentou. Ele sabe o que é fazer um bom clássico. Ele já experimentou isso. Num Mineirão com totalidade de cruzeirense. Ele sabe. Porque não é o que eu penso, o que meus colegas pensam no Milito. É o que é. Futebol brasileiro é isso aí. O Atlético não é o Fortaleza. O Marcelo Paz não é o presidente do Atlético. Para que mesmo em momentos difíceis e de fracassos, segure, banque e tal. É diferente. Ah, mas vocês já estão... Não, não estão fazendo nada. Eu ainda sou um grande admirador do Milito. Mas o Milito precisa mudar o jeito do Atlético jogar. E esse time precisa ter mais equilíbrio. porque não pode ser tão exposto. É inadmissível em sete minutos você tomar dois gols. O CRB, irmão. Na casa do adversário, você toma contra-ataque como você toma. Ou seja, tem algo de errado que parece que você ainda não...